Eu vou passar aqui para esse cara em tela cheia. Eu acho que vai ficar melhor para vocês. Eu estou com o som ligado. Eu estou aqui no minuto 17 já. Posso botar um pouquinho antes aqui para vocês me falarem se vocês estão ouvindo bem, né? Deixa eu colocar aqui no 16 aqui. Vocês me falam do processo de recombinação homóloga, que é um mecanismo utilizado para você fazer alterações nos genomas complexos. Como é que está a voz da professora Santuzzi para vocês? Está dando para escutar direitinho. Está bom aí, né? Está dando, não está? Está dando, não está? Está ótimo. Vou deixar correr aqui. Como eu fiz a introdução antes de iniciar a gravação, eu vou passar do minuto 17, mas depois vocês podem assistir o filme inteiro. Ele pode até usar, viu, menino? Se vocês quiserem usar para alguma aula de vocês, falar com alguém assim, pode usar. Então, eu vou deixar passar aqui até o minuto 17, que é onde ela começa a explicar o sistema mesmo. Mas ela vai passar pelo tempo, pela história, nessas meganucleases aqui que não ficaram muito conhecidas, mas foi uma coisa que chegou perto. Genomas como o genoma humano. Então, esse senhor que ganhou o prêmio Nobel em 2007, ele, que é o Mário Capetti, né? Ele mostra como que é possível você manipular o genoma de um camundongo, né? Ou utilizando o mecanismo de recombinação homóloga próprio das células. Só que isso tem uma eficiência muito, muito baixa. E, principalmente, é devido à necessidade de você ter um alvo específico num genoma que é tão grande, né? Você conseguir manipular aquele alvo naquele ponto específico dentro de um genoma que é tão complexo. Então, os pesquisadores começaram a tentar desenvolver mecanismos para aumentar a eficiência desse tipo de modificação. E os primeiros avanços foram feitos lá a partir de 2005, 2006, com a descoberta das nucleases, que a gente chama de meganucleases, que são enzimas capazes de reconhecer sequências com um número de pares de base relativamente alto, de maneira que elas vão ter um reconhecimento num genoma de 3 bilhões, por exemplo, em apenas uma única região, porque ela requer, então, uma sequência muito grande para ser o seu sítio de reconhecimento. Então, começaram a ser utilizadas as nucleares do tipo zinc fingers, porque elas permitiam, então, aumentar a eficiência do processo de recombinação homóloga, e nós vamos ver daqui a pouquinho porquê. As zinc fingers nucleares, a gente pode até discutir um pouco mais sobre elas, hoje elas não são mais utilizadas, mas elas são proteínas que foram construídas artificialmente para reconhecer uma sequência de bases, e aí elas possuem também um domínio de clivagem, então, elas vão causar esse tipo de quebra na dupla fita do DNA, num ponto muito, muito específico, porque elas se ligam de forma muito específica naquela sequência. Vocês imaginam, agora que vocês vão comparar com o sistema CRISPR-Cas9, o desenho de uma nuclease dessas, acoplando vários domíniozinhos zinc fingers assim, é de uma tecnologia muito avançada, difícil e específica. Valeria a pena para você inativar um determinado gene, BRCA, câncer de mama, até valeria a pena, mas construir uma é um trabalho enorme, né? Vamos ver, então, como que aparece o sistema em si. E uma vez que elas causam essa quebra, porque elas têm uma atividade de enzima de restrição, a gente estimula o processo de recombinação homóloga por causa exatamente da quebra na dupla fita do DNA. Então, isso tudo estava acontecendo lá em torno de 2005, 2010, quando o pessoal descobriu que existe um outro tipo de nucleases, além das zinc fingers, que são as nucleases do tipo Cas9. Então, nós vamos falar primeiro o que acontece com uma célula, quando qualquer nuclease, seja uma zinc fingers, seja uma Cas9, gera uma quebra na dupla fita do DNA, a célula imediatamente vai acionar um sistema de reparo, o Miguel deve ter discutido com vocês um pouco sobre o reparo de DNA nas células, e eu tenho duas vias de reparo mais importantes. A via de reparo por recombinação homóloga, do lado direito, e a via de reparo por ligação de extremidades não homólogas, que é o NHEJ, que está mostrado aqui do lado esquerdo. Quando você aciona a via de reparo por ligação de extremidades não homólogas, o que a célula tenta fazer é simplesmente colar de volta essas extremidades que foram cortadas. E durante esse processo de ligação, de cola, você pode retirar algumas bases ou acrescentar algumas bases. Então, imagina que você cortou bem no meio do gene que codifica uma proteína, na hora que a célula faz essa religação, você retira uma base ou adiciona uma base, você sai completamente da sequência de leitura da proteína e você deletou, na verdade, de alguma forma, você deleta o gene. Mas isso é feito de uma forma pouco precisa, você não controla exatamente quantas bases a célula vai resolver deletar, quantas bases vão ser inseridas. Então, isso acontece meio que ao acaso. O ideal é você usar o sistema de reparo por recombinação homóloga e, para isso, você vai precisar dessa molécula extra que você fornece para a célula, o que a gente chama de DNA molde ou DNA doador, e ele vai ser inserido naquela posição aonde foi feita a quebra da dupla fita. Então, você pode, com isso, agora, não só reparar a quebra da dupla fita, mas trocar, por exemplo, um gene que tinha, por exemplo, uma mutação e inserir agora o gene que não tem mais a mutação, que tem a sequência que você quer inserir. Então, utilizando o sistema de recombinação homóloga, agora eu consigo fazer modificações absolutamente precisas no genoma e com uma eficiência nunca antes conseguida, porque você realmente está estimulando a recombinação homóloga quando você gera uma quebra na dupla fita. Então, isso tudo o pessoal já conhecia, na época que a quebra de dupla fita estimula o processo de recombinação homóloga, e o que o pessoal que ganhou o prêmio Nobel fez? Eles já tinham conhecimento da existência do sistema de CRISPR em bactérias, já sabiam que as bactérias dentro do locus de CRISPR havia uma sequência que codifica as nucleases, e aqui nós estamos citando a nuclease Cas9, e já se sabia que essa nuclease Cas9 da bactéria ela é guiada para fazer a quebra na dupla fita em um ponto absolutamente específico se você fornecer o pequeno RNA que vem do locus de CRISPR. Quando a gente olha aqui as nucleases em fingers, elas são bastante específicas para gerar aquela quebra no ponto, mas você precisa construir as nucleases de maneira que elas reconhecem o gen que você quer manipular. Então, cada gen que você quer manipular, você tem que construir uma zinc finger nuclease diferente. Aqui não. Aqui se você usar a Cas9, a Cas9 é a mesma que você vai usar. Para cada gen que você vai querer modificar, você tem simplesmente que fazer um pequeno RNA que vai guiar essa Cas9 para aquele gen específico. E foi isso que a Jennifer Dondin e a Emanuelle Charpentier propuseram num trabalho que elas publicaram em 2012 na revista Science, onde elas mostram que elas podem transferir o sistema de CRISPR das bactérias para ser utilizado como uma nuclease para estimular a recombinação homóloga e a edição de genoma. O que se tornou uma certa polêmica é o fato de que o trabalho delas, elas não mostram que é de fato possível fazer a edição de genoma em células de mamífero, porque o trabalho delas mostra que você pode programar uma célula para fazer a clivagem com essa nuclease. Agora, quem mostra de fato que você pode usar a nuclease para fazer a modificação no genoma de mamífero foi o Feng Zhang, que é um pesquisador do MIT em Boston, e ele, então, de fato, publicou. Logo em seguida, o trabalho dele veio depois, o trabalho da Charpentier e da Dondin, mostrando que, de fato, essa ideia de utilizar a Cas9 pode servir muito bem para fazer edição de genomas complexos, de genomas de mamífero. Então, resumidamente, o que eles propõem? Arruma um jeito da célula produzir ou receber uma nuclease do tipo Cas, arruma um jeito de fornecer para essa célula um pequeno RNA-guia que possa parear com a sequência que você quer editar, é esse verdinho aqui, que eu vou gerar uma quebra na dupla fita naquele ponto específico, e se você fornecer uma sequência molde, uma sequência doadora, você consegue fazer inserções precisas e modificações precisas, ou, então, fazer aquelas deleções, como eu mostrei para vocês, utilizando o sistema de ligação de extremidades não homólogos, ok? Então, basicamente, o que o CRISPR faz é estimular o processo de reparo, e aí você usa isso para fazer as modificações. O fato é que o comitê do Prêmio Nobel achou por bem, decidiu entregar o Prêmio Nobel para a Emanuele Chapentier e para a Jane Fedor, que são pesquisadoras do Marx Planck na Alemanha e da Universidade de Berkeley na Califórnia, a Universidade de Califórnia em Berkeley, e elas, então, receberam, na semana passada, perdão, duas semanas atrás, o Nobel de Química, né? Bom, mas aí existe também uma certa polêmica, porque quando eles ofereceram o Prêmio Nobel, eles falam que elas descobriram o sistema de CRISPR, na verdade, elas descobriram a técnica de CRISPR para ser utilizada como ferramenta, porque, de fato, quem descobriu que as bactérias têm essa história chamada CRISPR, isso foi, aconteceu há muito mais tempo atrás, foi quando as pessoas começaram a sequenciar genomas de bactérias. E isso mostra de uma forma muito clara que, às vezes, a gente está fazendo um estudo de genoma, ou seja lá o que for, e descobre alguma coisa que você nunca pode imaginar que vai poder ser utilizado como uma ferramenta tão poderosa como o sistema de CRISPR. Então, uma das pessoas que estava estudando lá o genoma de bactéria e descobriu a presença dessas sequências repetidas, não tinha a menor ideia que isso um dia iria se tornar uma ferramenta tão importante como é a ferramenta utilizada hoje. Então, o que é o CRISPR? Esse CRISPR vem do nome complicado, que é Cluster Regulator Inter-Space Short Palindromic Repeats, traduzindo em miúdos, são pequenas repetições regularmente espaçadas nos genomas de bactérias, e eles descobriram que essas repetições, na verdade, contêm sequências, que são sequências provenientes do DNA de vírus, que são vírus que infectam bactérias, são chamados de bacteriófagos, que se inserem no genoma da bactéria toda vez que um bacteriófago pode infectar uma bactéria. Uma vez inserido, essa sequência desse vírus fica lá gravada no genoma da bactéria, e essa bactéria pode, eventualmente, fazer a transcrição dessa região. Então, eu vou produzir RNAs contendo sequências do genoma desse vírus aqui, e da próxima vez que esse vírus tentar introduzir o DNA, infectar essa bactéria novamente, que já tiver sequências gravadas no seu genoma, o que vai acontecer é que a bactéria produz a Cas9, a Cas9 se associa com esse RNA, e ela vai lá e cliva o DNA desse bacteriófago, fazendo com que essa bactéria agora fique resistente à infecção por esse bacteriófago. Por isso que isso é chamado de um sistema de imunidade bacteriano contra o ataque de bacteriófagos. A gente usa o termo imunidade, mas não com o sentido de resposta imune, como a gente conhece na imunologia. Aí, o que eles fizeram? O que a Jennifer e a Emanuele fizeram, na verdade, foi simplificar esse processo. Esse sistema aqui, na verdade, da forma como acontece em bactéria, ela produz dois pequenos RNAs que precisam se associar para se associar à Cas9 e fazer a clivagem. Elas mostraram que é possível você juntar os dois RNAs em uma única molécula de RNA e deram o nome para essa molécula de Small Guide RNAs ou RNA guia pequenos. Então, sempre que eu conseguir colocar dentro de uma célula a Cas9, que está representada aqui com esse roxinho, associada a um pequeno RNA guia que pareia com a sequência alvo, que é onde eu quero modificar, a Cas9, então, vai gerar quebra na dupla fita e pronto, acabou. Você aciona agora o sistema de reparo. Se você fornecer uma sequência doadora, você vai fazer o reparo por recombinação homóloga e aí você consegue inserir, modificar a sequência de uma forma muito, muito precisa. Então, vocês reparam aí que o Comitê do Prêmio Nobel resolveu o problema de para quem dá o Prêmio Nobel dando o Prêmio Nobel de Química, que foi o mesmo Prêmio Nobel que foi dado para a reação de PCR. Então, assim, quem descobriu o sistema não ganhou o Prêmio Nobel, porque foi a tecnologia de produzir a reação que deu o Prêmio Nobel para elas, porque esse slide demonstra bem o que foi revolucionário para ganhar o Prêmio Nobel de Química, não é de Biologia e Ciências Médicas, né? Então, isso explica o porquê que o Nobel foi para elas. Então, esse é o mecanismo de CRISPR que a gente usa hoje. Então, se você quiser fazer CRISPR em uma célula, e aí você compra hoje um kit já prontinho, e isso é uma das preocupações que a gente tem, porque você não precisa de ter um laboratório, uma estrutura super bem equipada para poder fazer manipulação de genoma humano, por exemplo. Então, você pode comprar da Sigma, por exemplo, um plasmídeo que já produz, tem a sequência da Cas9, e você já pede, eu quero que esse plasmídeo faça essa célula produzir uma Cas9 e também um RNA guia contendo a sequência do gen X que eu quero modificar. Se você conseguir introduzir isso dentro da célula ou utilizando vetores, né? Lente virais, que são muito, muito eficientes, você tem tudo que você precisa para fazer a edição do genoma. Uma outra estratégia que está sendo cada vez mais utilizada é você produzir a sua Cas9 de alguma forma e a gente produz a Cas9 no laboratório utilizando a própria Echerichia-Cole como uma fábrica, né? Para sintetizar a proteína. Você produz o pequeno RNA guia no tubo de ensaio, no Eppendofe, então faz uma síntese in vitro do RNA guia. Você mistura a Cas9 com o guia e faz a introdução desse complexo ribonucleoproteico, ou seja, proteína e RNA por meio de eletroporação dentro da célula. Então, na verdade, a gente usa basicamente duas estratégias ou utilizando a estratégia com a ribonucleoproteína, porque ali quem está sendo introduzido na célula é a proteína ligada ao RNA, ou então a estratégia onde você usa um plasmídeo ou um vetor viral para que a célula produza a proteína e o RNA junto com as outras proteínas que essa célula faz. Então, basicamente, essas são as duas estratégias utilizadas hoje na maioria dos laboratórios e a maior tendência é cada vez maior para se utilizar o protocolo da proteína já purificada, porque ela tem a menor possibilidade de causar algum outro tipo de modificação, porque uma vez gerando a modificação que você quis, essa proteína vai ser degradada, eliminada dentro da célula. Então, o que eu vou querer mostrar para vocês agora nesses minutos aqui finais são alguns exemplos que vocês já devem ter visto, toda hora, ano passado principalmente, aparecia notícia no jornal, conseguiram fazer CRISPR para isso, para isso, para isso. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que dão uma ideia do impacto que essa tecnologia então está trazendo. Um trabalho publicado em 2017 mostra que é possível você eliminar coisas do genoma e uma das aplicações disso foi, por exemplo, porque utiliza-se alguns xenotransplantes, enquanto a pessoa está esperando um transplante de um rim, por exemplo, você pode utilizar transplante a partir do porco, mas existe uma preocupação muito grande por causa da presença de vírus integrados no genoma do porco com medo de que isso possa, de alguma forma, se reativar no corpo do indivíduo que recebe aquele xenotransplante. Então, o que eles fizeram? eliminaram especificamente do genoma de porcos esse vírus PERV e ele foi simplesmente deletado do genoma construindo então um porquinho que não tem essas sequências que já haviam ao longo da evolução começaram a fazer parte do genoma de porco. Uma aplicação muito importante que foi publicada em 2018 ainda não está sendo utilizado no campo é você deletar do genoma de vetores transmissores de doença no caso aqui do anófiles que transmite malária na África as sequências que são importantes para a multiplicação do plasmódio no interior do vetor. Isso faz com que você possa simplesmente bloquear a transmissão de malária se você conseguir soltar naquele ambiente uma população de mosquito que não tem mais aquele receptor e essa população conseguir então se passar a ser população dominante numa determinada região e isso obviamente está sendo também estudado para a transmissão de dengue e de outras doenças humanas. Esse é um exemplo interessante porque foi publicado no ano passado e mostra que às vezes você utiliza CRISPR para uma aplicação que não é tão essencial assim então eles já aprovaram nos Estados Unidos o FDA para consumo humano sabe quando você compra o cogumelo e põe na geladeira aquele cogumelo branquinho em pouco tempo ele começa a escurecer e há uma enzima chamada polifenoloxidase que causa o escurecimento do cogumelo o que que eles fizeram a gente usa a palavra CRISPR eles retiraram toda a polifenoloxidase do cogumelo e esse cogumelo fica branquinho para o resto da vida então não é uma aplicação tão essencial mas como você não está inserindo genes você está retirando genes desse organismo isso nem é considerado um transgênico porque ele não está recebendo genes de um outro organismo eu estou simplesmente deletando uma sequência do próprio cogumelo e esse exemplo eu gosto de mostrar também porque como a tecnologia é uma tecnologia muito muito eficiente isso permite que laboratórios em institutos que não são super sofisticados e aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito no Quênia onde eles mostram que é possível a eliminação de vírus que estão presentes na banana e que interferem em alguns processos de cruzamento que eles fazem com as bananas e isso foi feito no laboratório na África e publicado na Nature esse trabalho e rapidamente eu vou mostrar alguns exemplos de como que de fato cada vez mais a gente está percebendo que utilização de crise para o tratamento de doenças para fazer teste diagnóstico e mesmo para fazer terapia gênica está sendo visto como uma possibilidade cada vez mais real existe uma lista de doenças monogênicas principalmente e que já estão sendo alvos de estudos de crise para você citar rapidamente o exemplo antes falando um pouquinho sobre esse trabalho de HIV esse estudo com HIV foi feito buscando eliminar resquício do genoma do HIV em indivíduos que já tinham sido curados utilizando os coquetéis antivirais mas aí ainda persistia no genoma das células CD4 desses indivíduos alguns resquícios do retrovírus e esse trabalho mostra que é possível eliminar essas sequências do genoma esse trabalho nós vamos comentar rapidamente daqui a pouco um trabalho que já mostrou a possibilidade de fazer terapia genética no caso de anemia falciforme você pode retirar do indivíduo que tem anemia falciforme as células precursoras das hemácias fazer a modificação no genoma para inserir uma cópia do gene da beta globina sem a mutação que causa anemia falciforme esse trabalho mostra que em algumas doenças como por exemplo retinite pigmentosa você pode pensar em fazer terapia gênica diretamente no olho a ideia ali é você retirar as células tronco do próprio indivíduo modificar as células tronco no caso aqui é uma alteração do gene de RPGR que causa essa retinite e aí você devolve essas células tronco pingando como um colírio no olho da pessoa e essas células vão se diferenciar em células da retina e eventualmente poderia causar então a reversão desse defeito genético nesse indivíduo isso já existe em testes clínicos já foram aprovados já estão em andamento nos Estados Unidos distrofia muscular é um outro exemplo eu não vou dar muitos detalhes e como a gente está falando de diagnóstico de doenças existe também uma tecnologia que eu também não vou ter muito tempo para poder discutir com vocês mas que permite uma detecção de forma muito muito sensível da presença de genomas virais por exemplo no caso do vírus de COVID-19 isso já está sendo utilizado e o próprio Feng que é um dos descobridores da tecnologia de CRISPR ele já criou uma empresa e essa empresa que é chamada de Sherlock ela faz esses testes de detecção de genomas virais utilizando CRISPR mas o grande problema que agora nós estamos falando o tempo todo até agora de manipulação de células humanas mas de células somáticas o problema que nos aflige como cientistas e como indivíduos cidadãos mesmo é a questão da manipulação de células germinativas porque células germinativas você altera agora o genoma não do indivíduo mas se altera o genoma da espécie então em 2015 foi feito o primeiro experimento mostrando que é possível sim manipular o genoma de embriões humanos isso foi feito por um grupo na China em seguida em 2017 um grupo nos Estados Unidos também mostrou que é possível fazer a correção de uma mutação em embrião humano mas esses embriões eram inviáveis eles não foram reimplantados e na verdade esses trabalhos mostram que existe uma grande probabilidade de formar o que a gente chama de embriões mosaicos nem todas as células tiveram as sequências devidamente corrigidas e aí eu vou passar para frente eu não vou citar esse exemplo mas o que assustou todo mundo foi em novembro de 2018 quando o Zhang Kui um pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China ele apresenta numa conferência os resultados de um trabalho que ele fez e que não teve um pedido ao comitê de ética nada disso onde ele altera o genoma de um embrião que foi implantado de volta no útero da mãe e duas crianças nasceram são gêmeas e a modificação que ele fez foi a deleção do gen que codifica proteína CCR5 que é uma das proteínas utilizadas pelo vírus HIV para entrada dentro da célula a ideia a intenção dele era proteger as crianças da infecção pelo HIV porque o pai dessas crianças é HIV positivo isso na verdade para esclarecer na parte do HIV esse receptor CCR5 ele é usado numa segunda fase da infecção quando depois que o vírus destruiu um pouco a imunologia da pessoa ele passa a atacar essas células que tem CCR5 e aí leva a óbito mesmo então na verdade a pessoa vai ter uma AIDS até o ponto onde ela vai ficar tão grave que vai causar óbito então ele não modificou a porta de entrada do HIV mas a porta de onde ele usa para acabar matando a pessoa que é quando ele muda de tropismo e passa a atacar células que tem esse CCR5 isso gerou uma revolta muito grande uma reação muito negativa de toda a comunidade científica esse senhor ele foi demitido da universidade ele foi colocado em prisão domiciliar na China e o que mais é preocupante é que algum tempo depois outras pesquisas mostraram que a deleção do gene CCR5 de fato ela pode ser deletéria para os indivíduos porque foram feitos estudos que mostram que indivíduos que naturalmente na população tem esse gene deletado eles têm uma expectativa de vida mais curta do que a média da população ou seja a gente está fazendo manipulações em genes que a gente não sabe exatamente qual é a função então basicamente o que eu queria terminar é mostrando para vocês que de fato as restrições para a edição de genoma em células generativas são basicamente em função da própria eficiência do método a gente não consegue garantir que a técnica é 100% infalível e que alterações não desejadas não estão sendo feitas sem você saber que é o que a gente chama de efeito off target a segunda coisa eu já comentei para vocês você pode criar na verdade embriões mosaicos você não altera todas as células e a gente não sabe qual que é o efeito disso no desenvolvimento do indivíduo e finalmente esse caso na China mostra que você pode fazer uma alteração num gene e essa alteração tenha um outro efeito mesmo que a única alteração tenha sido feita só naquele gene isso pode ter um outro efeito que você não espera simplesmente porque você não conhece qual é a função desse gene a gente não conhece todas as funções dos genes nas células humanas então existe todo um processo já de regulamentação de edição de genomas embriões humanos a lei de biossegurança brasileira ela é uma lei muito muito boa e ela além de dizer que ela precisa ela está aí para estimular o avanço científico o desenvolvimento de novas tecnologias ela deixa muito claro no artigo 25 que praticar modificação no genoma de células germinativas humano é proibido então isso pelo menos no Brasil já está muito bem definido e alguns países também em 29 outros países existem leis muito claras como no Brasil mas um grande número de países isso ainda não está muito bem estabelecido qual que é a regulamentação para esse tipo de manipulação então eu acho que eu vou deixar vocês com esse tipo de de pergunta né porque essa responsabilidade de definir quais são os limites éticos dessa tecnologia obviamente ela tem que incluir a participação do cientista do biólogo e das pessoas que tem o treinamento para fazer esse tipo de trabalho depois se alguém tiver interesse lá no nosso laboratório a gente vem utilizando edição com CRISPR para estudar doenças causadas por parasitos principalmente leishmaniose e doença de chagas e a ideia é desenvolver parasitos atenuados onde a gente deleta genes para poder utilizar como vacinas tanto para leishmaniose quanto para doenças de chagas então desculpa acho que eu acabei o horário temos bastante o tempo o tempo até temos mais porque o horário é duplo a gente faz uma atividade mais curta mas você não passou ok eu vou interromper então por aqui o nosso e foi legal a primeira vez que eu passo uma aula já gravada com o som deixa eu interromper aqui a nossa gravação eu vou colocar essa aula também para vocês lá para vocês terem também para sempre lá no sistema parando a gravação por aqui terem também terem também